Boa noite, noite de 3 de abril, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a curiosidade de número 93. Vamos a curiosidades teológicas que nós estamos falando. Você acha que Jesus foi muito duro quando chamou o pastor de Laodiceia de infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Vamos ver isso. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, que orgulhosamente recusou a ajuda financeira de Roma, quando foi destruída por um terremoto no ano 60 d.C. Ouro, produção de lã e fabricação de remédios eram as três maiores fontes de riqueza dessa cidade. Jesus condenou a autossuficiência do pastor de Laodiceia por se orgulhar de pastorear uma igreja rica, Apocalipse 3.17. Jesus chamou de infeliz, porque a riqueza material dos laodicenses não os deixaram ser felizes. Jesus chamou de miserável, porque não repartiam suas riquezas com os irmãos das igrejas pobres. Por isso, Jesus chamou os crentes pobres de Esmirna de ricos, Apocalipse 2.9. E os crentes ricos de Laodiceia de pobres, Apocalipse 3.17. Jesus os chamou de pobre, porque eram ricos materialmente, porém, pobres espiritualmente. Mesmo negociando ouro em seu famoso centro bancário, os crentes de Laodiceia precisavam negociar com Cristo, o verdadeiro ouro refinado pelo fogo. Somente assim seriam tidos como ricos. Apocalipse 3.18. Jesus os chamou de cego, porque embora se negociasse em Laodiceia, uma substância farmacêutica que era reduzida a pó misturado com água e aplicada aos olhos, todavia os crentes e seu pastor continuavam cegos espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus colírio para ungir os olhos, pois somente assim seriam curados da falta de visão espiritual. Apocalipse 3.18. Jesus os chamou de nu, porque embora se produzisse em Laodiceia muita lã para fabricação de roupa, os crentes de Laodiceia continuavam nus espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus vestiduras brancas para se vestir, pois somente assim cumpririam sua nudez espiritual. Leia cuidadosamente Apocalipse 3.17.18. Bom, esperamos que você tenha gostado da curiosidade de hoje e que o leve a ler a carta de Jesus à igreja de Laodiceia no Apocalipse capítulo 3. Deus abençoe a você e uma boa noite e até amanhã. Acione o nosso canal no Youtube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.